Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas é muito bom ter sua companhia e audiência e mais um boas novas no ar. Hoje será um programa espetacular, nós vamos falar talvez sobre os maiores desafios da igreja cristã no Brasil, fora do Brasil, com missões que são os países muçulmanos, como é que evangeliza, como é que entra, como é que aborda esse assunto. Hoje nós vamos falar com uma pessoa que conhece bem de perto essa realidade, vamos debater um pouco dessas dificuldades, mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu vou para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, tudo bem meu amigo? Tudo legal André. Como é que está a movimentação aí na Central de Semeadores hoje? André, movimentação de 25 anos da boas novas, 25 anos de milagres e eu tenho observado tanto você falar, como também o Pastor Samuel falando aí nas programações da boas novas, muito sobre o milagre que é a boas novas, não é verdade? Na vida das pessoas, na vida das pessoas, na história da boas novas e o milagre que nós continuamos contando cada dia, não é isso? Amanhã tem um desafio, um compromisso a sanar na boas novas e aí às vezes a gente olha aí as finanças e parece que não vai conseguir sanar, né? Aí chega no dia, Deus usa o semeador, Deus usa os parceiros, Deus abre as portas e as necessidades são supridas. Por isso André, e a história da boas novas e muitos outros milagres estão aqui no livro da Luz Câmera Milagre e o nosso semeador que ainda não tem, o nosso telespectador, pode receber de brinde da boas novas e é muito fácil. Só é enviar uma oferta especial de aniversário para a boas novas dos 25 anos a partir de 50 reais, esse é o nosso desafio nesse ano André, até o dia 15 de março dos 25 anos da boas novas e a gente vai ter a alegria de enviar esse brinde aí para os nossos telespectadores, mas é importante o pessoal entrar nesse desafio, né? Semear e também não esquecer de mandar o zap para a gente ou um e-mail, certo? Com o seu comprovante e o seu endereço, obviamente, para a gente poder enviar o livro de brinde, vai ser uma benção na vida das pessoas e a boas novas vai continuar a sua missão. Então André, enquanto a gente vai aí participando do programa, acompanhando a vida aí do nosso querido convidado de hoje, eu aguardo aqui o pessoal, zap na mão, e-mail, telefone na outra, aguardando o povo aí ligar, participar e semear na boas novas. Amém, professor Ronaldo, um grande abraço, muito obrigado pela sua participação, um abraço para todos os semeadores da rede boas novas e também queria apresentar para você que já acompanha um pouco daqui do boas novas novas, sempre tenho falado de alguns projetos, principalmente para as crianças, nós investimos muito nas crianças, entendemos que temos que formar agora a cabeça, o ensinamento delas, para que elas cresçam pessoas frondosas no reino de Deus, frutíferas, e nós sabemos que crianças hoje dificilmente assistem muito de televisão, elas estão muito nos tablets, nos celulares, por isso a rede boas novas criou um aplicativo de conteúdo cristão para as crianças, é o Gospel Kids, veja só. Olá, tudo bem? Eu sou o Tito. Já imaginou o seu filho fazendo uma viagem incrível comigo pela palavra de Deus, com muita diversão e interatividade? Isto já é possível aqui, no Gospel Kids, o mais novo e completo aplicativo infantil cristão do Brasil. Para crianças até 6 anos, eles têm muitos vídeos, brincadeiras, jogos, músicas e atividades lúdicas que vão ajudar no crescimento espiritual e no aprendizado dos seus filhos. Para baixar é muito simples, basta acessar a Play Store do seu smartphone Android. Os pequenos vão amar explorar os 5 universos de um novo mundo comigo. Hi, hi, hi! Você pode acessar o site e também, claro, baixar agora. Está disponível apenas para celulares Android. Você pode baixar gratuitamente. Tem conteúdo de desenho, de atividades, conforme foi falado ali pelo Tito, a ovelhinha Tito ali, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta vamos falar um pouco sobre missões. Eu volto já já, não sai daí. Uma alegria muito grande receber para conversar, bater um papo sobre os desafios que existem nos dias de hoje para missão no mundo inteiro. Estou recebendo aqui o missionário Alex Machado. Alex, obrigado pela sua presença aqui. A gente estava conversando aqui um pouco antes sobre, claro, desafios tem em todo lugar, até no Brasil. Mas talvez um dos maiores desafios que existe hoje para missão, o cristianismo, vamos dizer assim, é pregar a palavra de Deus em países muçulmanos. Você concorda primeiramente comigo? Depois eu vou entrar nos pormenores. Mas esse talvez um dos maiores desafios seja talvez o local mais complicado e difícil de várias, enfim, por várias questões de se pregar o evangelho? Eu digo que não é difícil pregar para o povo do Oriente. Pensarmos que nós temos 500 anos de história para um país que tem 5 mil anos de história. Um país onde a gente vê, olha para a Bíblia e vê o contexto da nossa história, da nossa fé vinda dessa região que passou por diversas transformações, diversas guerras. É difícil nós nos depararmos com essa realidade tão gigantesca, evolucionária, que teve quedas, subidas, teve várias, a gente fala muito de refugiados, várias guerras, várias saídas, várias entradas. Pensar em olhar para Cristo quando sai, vai para o Egito, refugiado, e a gente viveu num país que a gente não sabe o que é refúgio, a gente nunca viveu uma situação de guerra, a gente nunca viveu fome extrema num país. Então, falar em judeu, falar em chinês, falar em Japão, falar num país com mais de sei quantos milhões, como Indonésia, é muito difícil para uma realidade. do Brasil ainda. Deixa eu levantar, talvez, um dos aspectos que agora você estava falando e para mim pulou aqui na minha mente, conversa. Fora uma questão só de fé, porque a gente está aqui no Brasil, de fato, né? Então, a gente fala assim, Jesus nasceu em Belém, da Judéia, que é aquela região por ali mesmo, e tudo mais, e todos os feitos. Mas se a gente, talvez, vem para o Antigo Testamento e vê toda a questão de raiz de conflitos, do povo de Israel, com todos os midianitas e todo mundo que está ao redor, que é o povo árabe, talvez, é a raiz do povo árabe. Isso por si só, pela raiz histórica, cultural, é um pouco complicado você querer pregar um Deus que tem uma ligação muito forte com o Israel. E agora a gente está falando de geopolítica. Para quem, talvez, conheça um pouco disso, Israel não é tão bem que isso, é por países árabes, a sua grande maioria. E você ter que falar para uma pessoa que tem que adorar um Deus, ou um Jesus que veio e nasceu como judeu em Israel, e esse é o povo escolhido e tudo, isso por si só, pela questão geopolítica nos dias de hoje, é muito complicado já? Sim, é muito difícil você imaginar que nós estamos em 2018 agora, em 2018 anos nós falamos de Cristo. Só que parar para pensar que antes de 2018 anos houve uma história desde a época da Torre de Babel, aí é onde o povo foi disseminado, espalhado, é muito difícil. Ainda mais quando você visita Jerusalém, como muitos devem ter visitado, estão ouvindo esse programa hoje, você percebe que as pessoas que levam você para apresentar os locais são muçulmanos, são judeus, e aí a pergunta, eles vivem a história e não se convertem. Então a coisa está muito mais enraizada e não é simplesmente um método, uma forma, não é uma caixinha que você abre e lê numa cartilha que você vai pregar o Evangelho. O apelo é outro, totalmente diferente do que é para a gente, o apelo lá, você tem que ir muito mais além. Fala um pouco sobre as suas experiências de idas lá e um pouco do projeto que você está trabalhando. Então, nosso projeto visa hoje, a gente teve duas realidades distintas, a gente teve uma realidade inicial que foi a chegada de refugiados, que agora não chega refugiados, a gente tinha um contrato, uma abertura muito grande para receber refugiados, agora a gente não tem. Nós temos famílias que estão há oito meses de espera, querendo uma liberdade, sofrendo, sendo perseguidas, crianças que não vão à escola, mulheres que não vão aos hospitais, e isso por aí vai, a dificuldade é muito grande porque não abre mais. E agora a gente tem uma outra realidade, que são aquelas pessoas que chegaram e ficaram, e aquelas que vêm chegando para uma questão de turismo e tal, e vai ficando, que é um dos projetos de avança do Jilã. Quando você viaja para os países árabes, você encontra uma outra dificuldade, porque a gente viveu o refúgio deles aqui, que muitos me perguntaram, por que que eles vêm se refugiar no Brasil, por que que eles não se refugiam nos países ricos? Por exemplo, o Kuwait, a mesma língua, a mesma religião, cultura parecida, por que no Brasil? Sem imaginar que a Arábia Saudita tem um campo de refugiados gigantesco, nunca foi usado. E perguntar por que a Arábia Saudita não recebeu o pessoal da Síria. Que é ali do lado. Porque na verdade, há uma briga, há uma questão diplomática, há contextos, como eu falei, históricos de guerras muito anteriores, que fecharam portas, fecharam diplomacia, não há diálogo, há uma difusão, às vezes, do petróleo, do controle, da erradicação de uma única linhagem do islamismo. Aqui é só sunita, aqui é só chita. Ou seja, não há união, como muitos pensam. Não, não há. A igreja evangélica aqui é muito separada, pelo contrário. Não, não. A realidade, por exemplo, dos refugiados que chegaram aqui no Brasil, quando a gente ia ajudar, eu tive uma época que eu cheguei a atender 60 famílias em São Paulo. Uau. E o caminho que a gente entendeu no começo a ser importante era adicioná-los nas famílias que estão há 30 anos no Brasil, mais solidificados, que tem um comércio, que tem alguma loja, uma empresa. E o que a gente viu que era que eram os piores lugares que a gente colocava eles para oportunidade. Por quê? Eram escravizados, eram tratados de forma muito hostil. E eu tive vários problemas, vários problemas com diversas famílias, a ponto de ter xingamentos, a ponto de difamação, a ponto de bater, a ponto de mandar embora a pessoa, surrando a pessoa na rua. Então, foi muito difícil. Então, não há essa harmonia entre as comunidades árabes. Então, por exemplo, se olhar Líbano e Síria, quando o Líbano entrou muitas vezes em guerra, muitas vezes, e a Síria abriu a porta para o libanês. Então, se você olhar na história, você percebe quantos libaneses nasceram na Síria. Por isso que a gente, no Brasil, até fala, né, são sírios libaneses. Sírios libaneses por causa da situação de guerra. Agora, quando você vai hoje no Líbano e vê os sírios no Líbano, eles são tratados como línguas, ninguém abriu a porta da sua casa para receber um sírio. Ao contrário da Síria, que abriu a porta para que eles morassem. Então, hoje você vai no Líbano, eles moram no campo dos refugiados. Por exemplo, você vai no Líbano, você tem os preços altos para a comunidade síria. Então, tudo que é para o sírio é três vezes mais caro. Entendi. Dentro da sua experiência, e a gente tem três minutos ainda para o break, eu acho que é um trabalho, de fato, muito assertivo e inteligente você começar a abordar, principalmente, refugiados. Pessoas que vêm sem, enfim, sem nenhum tipo de esperança de futuro. Vêm para o Brasil, se são abraçados por alguém, respeitam essas pessoas. É uma boa maneira de introduzir o Evangelho através disso. Mas fora essa estratégia de recebê-los no seu país, existe, pelo que você conhece ou conversa dentro dessa vida de missionário, algum tipo de incursão, de projeto, que tem tido algum tipo de sucesso, uma esperança futura de evangelismo, de crescimento do Evangelho lá nos países árabes? Ou isso ainda é muito complicado? Talvez seja um desafio muito grande desempenhar projetos missionários nos países árabes. Na verdade, eu digo que a gente, muitas das vezes, perde muito tempo querendo criar alguma coisa nova. Não há nada novo, né? A Bíblia já está escrita, está ali. Então, a gente precisa ter a clareza do Espírito para entender o que fazer. O que a gente enxerga hoje é o Espírito Santo fazendo o trabalho que é dele. E, às vezes, a gente quer cobrar do missionário o trabalho que é do Espírito. Porque conversão não é obra do ser humano. Conversão é obra do Espírito. Então, resultados como conversão não cabe ao missionário entregar. A nossa função é de pregar o Evangelho a toda criatura. Prega e trabalha, mas se converteu... É, no meio do caminho você vai pregando. Então, o que a gente vê hoje é Jesus se revelando. É o que dizem, né? Que a Bíblia diz que as pedras estão clamando. Então, na verdade, a gente encontra, não só lá fora, mas aqui no Brasil também, muitos muçulmanos que já tiveram encontro com Cristo. Seja em sonho, seja... Olha que lindo. De alguma forma, leram a Bíblia. Mas qual é a grande dificuldade? Tinha até uma reunião ontem, a gente estava conversando sobre isso. Qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade é que quando um muçulmano se converte, ele precisa ser tirado daquela sociedade. Ele precisa não depender dessa sociedade. Porque a sociedade é esmagadora. Então, é aquele papo de... Ele se converteu no Líbano, ele se converteu na Síria, ele se converteu na Arábia Saudita. Onde que seja, ele precisa encontrar uma comunidade que o abrace, mas que tire ele de lá. Porque senão, ele vai ser perseguido, ele vai ser expulso de casa, a família dele vai ser penalizada. Nós temos diversos casos onde se pregava para o marido e não podia contar para a esposa. Ou a esposa se convertia, não podia contar para o marido. E tem casos que os dois já eram convertidos, mas nenhum contava um para o outro por causa do medo. Até que o Espírito Santo, de alguma forma, numa conversa entre ambos, um foi tomado, pode dizer assim, pelo Espírito e aí percebeu que os dois eram convertidos. E aí sim, a família começou a adorar junto. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala e continua falando um pouco sobre os desafios de pregar em países árabes o Evangelho através de refugiados. E ele falou aqui, porque não é só uma questão religiosa, eu aceito a Jesus e tudo mais. Existe uma percepção política e da sociedade em cima de pessoas que professam a fé cristã. Vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto, não sai daí. Estamos de volta conversando um pouco com o missionário Alex Machado, falando um pouco sobre os desafios. E uma estratégia talvez de uma das mais inteligentes e acho que talvez uma das que mais funcionam. abordar ou receber da assistência a refugiados, tentá-los, e muitos se convertem. Às vezes é inteligente ou é perigoso mandá-los de volta? Talvez essa seja a melhor maneira de pregar e disseminar o Evangelho em países árabes, usando os próprios nativos, vamos dizer, que vêm refugiados, depois a que se erguem e voltam, porque conhecem a cultura, conhecem a religião, conhecem a língua e tudo mais. Mas essa talvez seja a melhor maneira de começar a ter algum tipo de avanço do cristianismo em países árabes. E claro, comunicação talvez. Acho que talvez televisão e rádio, as que são controladas pelo governo, não se tem muito. Mas internet, não sei se tem tanto controle assim, seja uma das maneiras interessantes também de chegar e abordar. Então, André, hoje no mundo árabe, a forma mais fácil de se chegar ao Evangelho é através do meio de comunicação. Perfeito. Muita gente tem se convertido por um programa de rádio, um programa de TV. Existem programas aqui no Brasil que passam no Oriente Médio. E pessoas se convertem. Lá, brasileiros que saíram daqui. Eu conheço casos de brasileiros que saíram do Brasil para morarem lá e nunca assistiram uma TV evangélica aqui no Brasil. E ao assistir lá, a pessoa pergunta, o que é isso? É lá do Brasil e tal? Mas é em português ou é em árabe? Em português e em árabe. Tem em português e em árabe. Às vezes tem alguns programas que têm investido na tradução. Perfeito. Então, a tradução facilita a comunicação e às vezes passa em português mesmo. Eu já vi isso acontecer lá. E a pessoa está do lado e pergunta, o que é isso? Não, isso é uma TV cristã e tal. E aí acaba se interessando pelo Evangelho. Mas há muitos pregadores bons, homens de Deus, que pregam para muçulmanos. São árabes, são pessoas com histórico de conversão, é o que você disse. Eu estou em um projeto hoje, a gente criou um projeto que se chama Somos Almacia. Para o árabe, a palavra Somos Almacia soa como Somos Jesus Cristo. O Jesus lá dos cristãos. O Aissa, que não é o Aissa que a gente serve. O Aissa do Alcorão é um Jesus totalmente diferente da gente. Mas esse nome do projeto foi um árabe convertido. Ele falou, bota Somos Almacia, porque eles não entendem quem é o Messias. A ideia messiânica, ela tem entendimento para quem vem do judaísmo, vem o Messias. O muçulmano até crê que Jesus vai voltar. Mas ele vai voltar para dizer para os cristãos que eles não deviam, nós não devíamos adorá-lo. Porque eles deviam adorar o profeta Mohamed. Entenderam o que o profeta Mohamed estava dizendo. Então, eu acredito que a melhor forma, o melhor meio de pregar para os muçulmanos é o próprio muçulmano que se converteu a Cristo. É o que você disse. Mas aí entra naqueles problemas, dificuldades de voltou, não pode ser talvez para o seu próprio país ou a própria cidade. Porque se a família descobrir, existe às vezes a perseguição até na própria família em decorrência da convenção dele. Exatamente. O que a gente está pensando hoje é a possibilidade, por exemplo, aqui no Brasil tem muitos muçulmanos convertidos. Tem muitos missionários espalhados, não são muitos, na verdade, são poucos. Saiu um relatório da MTB dizendo que dos 5 mil missionários que nós temos brasileiros, 21% trabalham com muçulmanos. Mas esses 21% não estão no Brasil. Nós somos verdadeiros exportadores de missionários para o mundo árabe. Então, no Brasil sempre houve um vácuo, sempre houve um vácuo. Por que também? Não é uma realidade da igreja, não é uma realidade que a igreja respira, que vê. Está muito longe da gente. Então, não tem nem apoio financeiro, não tem nem como uma organização missionária apoiar um trabalho onde é que a igreja não investe. É a igreja que manda o dinheiro para os sonhos. Claro, claro. Então, mas nós temos hoje missionários que estão lutando aí para fazer um trabalho, que eles têm históricos de conversão, eles têm pessoas que querem ser discipuladas. Mas o próprio missionário vive o que talvez o árabe viveria lá fora, o muçulmano viveria lá fora. Ele tem uma forma, alguma coisa que aproxima ele dos árabes, como tem missionários que fazem trabalho estético, que fazem jogos de futebol, que fosse algo que seria lá fora. E aí ele consegue ter contato, mas ele não pode pregar abertamente. Isso dificulta. Então, nós precisamos de pessoas que preguem. Não que ele não faça um trabalho, porque ao contrário, ele está lutando e pregando no evangelho. Mas ele não tem essa possibilidade, talvez nem por causa de sustento. Ele usa aquele meio também para se sustentar e continuar fazendo a obra. O que que acontece? Mas quando o muçulmano fica esperando isso da gente, ele fica esperando cadê o cara que vai andar comigo, cadê o cara que vai pregar comigo, cadê ele que vai me tirar dessa sociedade. Nós temos hoje muçulmanos que vieram de fora, que são convertidos, que não frequentam igreja, não. O árabe não vai frequentar uma igreja. Muitos deles já falaram, Alex, eu fui entrar numa igreja, eu fui muito mal recebido. Eles tinham mais medo de mim do que eu. Eu não tinha nem oportunidade de buscar a Deus naquele lugar. As pessoas só olhavam para mim e ficavam assustados. Eu fui embora. É de vestimenta, por causa de preconceitos. Muitas perguntas e isso me deixa enjoado, me deixa chateado. Então, a gente precisa de pregadores que preguem, missionários, pastores, que preguem do evangelho abertamente para os muçulmanos. E quando o muçulmano... Mas para fazer isso lá tem que ser macho. Aí, o que acontece? Ou macha, né? Como a gente fala da morte. O que que acontece? Tem um minutinho só. Ok. O que que acontece? Quando lá fora, quando a gente vai lá para fora, é mais difícil? Mas quando o muçulmano se converte aqui, a gente tem possibilidade de usá-lo. Ele para pegar para os muçulmanos no Brasil e para pegar para os brasileiros que se convertem no Islã, que são muito mais difíceis do que os próprios nativos. Isso é um segundo capítulo para a gente falar também o avanço do Islã aqui no Brasil. Meu amigo, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Continue usando vocês com essa coragem e com estratégias corretas para vocês alcançarem o mundo árabe para Cristo. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas Novas. Tchau, tchau. 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 Tchau.